Caralho, o maluco é bravo. Porra! Puta que seu pariu. É um mito, é um mito! Eu me sinto foda. Caralho, cuzão! Essa cabeçada foi difícil, comenta aí se gostou da cabeçada que eu peguei agora. Com a luva Agawassock. Que luva top! Pega pra caralho, mano! Que isso, gostei! Fez defesaças hoje! Boa luva! Para quem tem condição, a luvinha é muito boa, confortável e tem bom ajuste. Eu gostei mais dessa do que a do modelo Fist Evolut.